Meu caneco Sandega! Agora, cara, a gente vai passar 100 dias como homem de ferro. Isso mesmo, cara. Onde nós tá? A gente tá na caverna do homem de ferro, onde ele construiu a armadura dele pela primeira vez, cara. Temos que dar um jeito de pegar madeira. Tem essa árvore aqui, ó. Primeiro dia. Eu e o Sandega nascemos embaixo de uma caverna em um quarto bizarro. Sem nenhum item ou madeira. E para a gente fazer nossa armadura do homem de ferro, precisamos pegar todos os minérios necessários. Pois é. Tá vendo? Boa! Dá pra pegar terra aqui, ó? Verdade! E a gente tem que fazer uma escadinha. Caraca, Sandega, boa ideia. Vamos tentar pegar essa madeira que tá aí. Ah, eu não alcanço, cara. Tenta empurrar ela com a terra. Caramba, cara, não tá dando. Tá jogando ela pra longe, e agora? Ah, você vai fazer uma escada e pegar ela por cima? Isso. Beleza. Aí, conseguiu a madeira, hein? Me passa uma aí, por favor. Peguei, peguei. E galera, pra gente virar um homem de ferro, a gente tem que precisar pegar minérios. Vamos pegar minérios para fazer nossa primeira armadura do homem de ferro. Aqui, né? Pra nascer. É, boa ideia, Sandega. Planta árvore aqui. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Para virar membro da... Bauer Gang! Agora, a gente tem que pegar esses minérios que tá aqui em cima, tá vendo? Aí, a Xinglau nasceu uma árvore, nasceu uma árvore. Caraca, a árvore finalmente nasceu. Aí, pick up, que é uma maçã. Ó, já tem comida já, cara. Tava com fome, nossa. É, eu também tava com fome. É esses minérios aqui, Sandega, que a gente precisa. Só isso? Ah, precisa de uma cambada de coisa, né? Meu, cara, né? Mas o principal mesmo são esses minérios aqui. A nossa sorte é que já tava aqui no nosso teto, né? É verdade, cara. A gente precisa desse tanto de coisa aqui pra fazer a primeira armadurinha do homem de ferro. Como se fosse um projeto, tá vendo? Aham. Agora, derretendo, ele vai virar essa coisa rosa aqui e a gente vai fazer essa plaquinha, tá vendo? Quantas placas será que vai precisar agora? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, a gente vai precisar de seis placas cada um. Vai ser difícil então, hein? Beleza, cara. Consegui todas as placas aqui e agora a gente já concluiu o primeiro desafio. Pega aqui, ó, esse aqui que eu consegui fazer também esse chip já. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, a gente já conseguiu dois recursos então. Agora a gente tem que fazer o repulsor do homem de ferro. Meu, esse aí tem cara de quem vai ser difícil de fazer, hein? Cara, olha o tamanho dessa caverna. Ah, isso. Pulei aqui na água. Pode vir. Ainda bem que você foi primeiro, né? Que você é o mais velho e você tem que ir primeiro. Cuidado, cara. Tá cheio de bicho aí. Isso, cheio de mobs. Tem diamante pra caramba. E eu vi que pra fazer o negócio precisa de diamante. É verdade. Pra fazer o repulsor a gente vai precisar fazer um bloco de diamante, cara. Nossa. Isso, vai me dando cobertura aí, matando os bichos que eu vou pegar esse diamante aqui, beleza? Tá bom, tá bom. Pode ir pegando aí. Aí, achei um pouquinho mais aqui, Sandega. Meu Deus do céu. Calma, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, tá cheio de mobs, meu Deus. Calma, calma, Sandega. Ai, eu não vou lá, não. Desisto. Ei, Xinglau, por que você tá vestido de Steve? Eu não tô de Steve em nada, cara. Ei, Xinglau? Não sou eu esse Steve, não, cara. Que que é isso, mano? Pera, quem que... Ah, meu Deus. Meu lobisomem. Meu Deus, corre, Xinglau. Caraca, cara, eu não acredito. Calma, calma. Meu Deus. Olha, olha. Ele tá me matando. Corre. Sai daqui, bicho. Meu Deus, olha o tamanho dele, cara. Ei, Sandega, você não vai acreditar. O que é, Xinglau? Ele me mordeu. Eu não acredito. Eu acho que eu ganhei os poderes de um lobisomem, cara. Agora você é o homem lobisomem, então? Não sei, eu não me transformei em nada até agora. Ah, então acho que é mentira isso aí. Cara, não acredito, cara. Todo que é tipo de bicho me morde, que ódio. Eu que não acredito, porque ninguém mordeu. Ninguém. Não tem culpa de ser mais gostoso. Beleza, Sandega, a gente finalmente fez nossos repulsores do Homem de Ferro. Drope minhas coisas, então, obrigado. Ó, pega os seus aqui, que agora a gente vai construir o nosso projetinho de armadura. Não é ela completa, beleza? Só uns fios soltos, assim, mas já dá pra se virar, pra sair daqui. Ó, cara, aqui a gente vai guardar nossas armaduras. Ai, tem que guardar as armaduras, né? Verdade. Olha pra trás. Meu Deus, Xinglau! Eu me transformei no lobo, cara. Tem um lobo aqui em casa. Não sou eu, cara. Sai daqui, sai. Toma, calma, 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 sou eu, vou morrer, retardado. Como que você faz pra se transformar agora? Eu só tirei... Eu só tinha tirado minha armadura, cara. Sai daqui, para. Dorme, cara, pra ficar de dia, daí eu me destransformo. Sai da minha cama, então, você tá na minha cama. Toma também. Ai, isso. Ai, finalmente. Vou construir agora a minha armadura, finalmente, cara. Caraca, tô me sentindo mais poderoso. Tenta voar, tenta voar. Isso, pegou minha espada, minha espada. Toma. Sai daqui, Xinglau, sai. Mano, a gente não pode destruir nossas armaduras ainda. Verdade, verdade. Ó, a minha já tá quebrando aqui, ó, cara. Ai, sandega, calma. A minha tá quebrando, Xinglau, para. Vamos sair dessa caverna logo, pelo amor de Deus. Tá, tem que pegar a bancada, né, pra gente levar embora. Isso, vou pegar essa mesa do Homem de Ferro, que é aqui que a gente vai fazer nossas armaduras. Calma, temos que achar alguma saída daqui agora, sandega. Aqui, ó, já achei aqui uma saídinha. Ah, beleza, por cima. Aí, isso. Cara, a gente consegue voar. Mentira. Verdade. Eu achava que só era um super pulo. Aqui, aqui a saída, achei. Achou? Achei, achei. Aqui seria um bom lugar, né, pra conseguir nossa casa. Isso mesmo, cara. Agora, vamos em busca de achar recursos. Sandega, tenta pegar o máximo de madeira que você conseguir. Ah, tô pegando o varejá aqui. Pronto, agora, galera, com a casa pronta, a gente precisa fazer a outra armadura, porque essa aqui não dá, cara. Cara, a gente já conseguiu a maioria dos recursos, mano. Qual será que falta? Que recurso que falta, será? Cara, a gente precisa de areia pra construir essa armadura. A gente já tem todos os recursos, menos areia. Bora lá. Você tem pá? Eu tô sem pá. Eu tenho uma pá aqui. Vai com a mão mesmo, você. Tem que trabalhar. Vamos pegar o máximo que conseguir. Eu vou pegar, sei lá, umas 50, acho, sandega. Aí, obrigado, Shenglau. Obrigado pela pá e eu vou quebrar agora. Beleza, eu vou indo lá fazer os vidros já derretendo, beleza? Tá. E, galera, não esqueça aquele seu like, maruto. Agora eu vou guardar minha armadura antiga aqui e você vai me deixar saudades. Me ajudou um monte, tá? Sandega do céu. O que, Shenglau? A gente vai precisar de mais 5 mil pontos. Ah, eu não acredito, cara. É muito difícil. Ah, é só a gente matar os mobs agora, né? É. Pode pegar essa armadura de novo. Vou acender aqui o portal e vamos lá no Nether, cara, pegar um pouco de pontos, matando os mobs. Bora lá, então, bora. Cara, precisamos de 5 mil pontos, ou seja, vamos ter que batar muitos monstros. Eu vou deixar minha armadura em casa porque eu tô com medo de quebrar ela. Péssima ideia, acho, Sandega. Meu Deus do céu, que tipo de porco que é esse, cara? Olha só, ele tá com uma bola metálica. Que que é isso? Sei lá, um... Ah, eu falei pra você, Sandega. Vai lá pegar tua armadura. Finalmente, Sandega, vamos poder fazer a armadura. Eu vou craftar e não quero saber, nem vou te esperar. Olha aqui fora, então. Vem aqui fora, Xinglau. Olha aqui. Ah, você já fez, cara. Ai, ai, ai. Pega aí, então. A casa, seu buente. Meu Deus, a casa, Xinglau. Louco. Xinglau, olha o que você fez com a casa, Xinglau. Sandega, o poder dessa armadura é muito forte. Olha, ela destruiu pedra, madeira, terra, tudo. Cara, ela destruiu e taca fogo. Ela não voa também, Xinglau. Ela não voa? Não voa. Então, vamos tentar fazer outro o mais rápido possível, cara. Porque os dias estão passando e temos que matar o Ender Dragon. Verdade, mas eu acho que com a última armadura do Homem de Ferro vai ser moleza. Sim, mas a gente já teve uma grande evolução, galera. Galera, só não esqueça de deixar o like aí, hein. Isso mesmo, galera. Deixa o like e se inscreva. Para, Sandega. Agora, Sandega, a gente vai em busca dos outros itens para fazer a armadura do Homem de Ferro. Mas a gente já está com a armadura do Homem de Ferro. Mas vamos fazer a melhor, aquela. Ah, tá. Para isso, cara, vamos guardar essa que é muito boa e vamos usar essa que está quebrando já. Isso, e porque ela voa também, é mais rápida e tal. Sim, ela voa, então vai ser mais fácil de a gente pegar mais itens para fazer a nova armadura. Pois é, vamos lá, então, né. Uhul, maluco. Caraca, Sandega, olha que templo mais louco que a gente achou aqui. Vai, vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, tem um vampiro aqui, Xinglau. Meu Deus do céu. Tem um vampiro. Calma, cara. Me ajuda, me ajuda. Ei. Calma, vai, vai. Vai jogando repulsor dele. Xinglau, Xinglau. O quê? O vampiro me mordeu e eu estou louco aqui. O quê? Está alucinando? Parece que eu estou bêbado. Está tudo girando. Calma, deixa eu acabar com a raça desse vampiro aqui, que ele acha que vai ganhar do Homem de Ferro, Xinglau. Meu Deus, mas você está quase morrendo ainda. Vai, Xing. Boa. Foi o nosso super vilão, cara. Ele é forte, mano. Será que você vai virar um vampiro? Ah, não. Acho que eu não virei, então. Ah, tá. Então, sei lá. Acho que ele não transforma ninguém. O que está acontecendo aqui? Meu Deus, tem um portal super louco, cara. Galera, amanheceu aqui comigo e o Sandega pegando alguns recursos e apareceu um portal muito maluco aqui, ó. Oxi, esse portal. Ele está torto. E está vindo um monte de porco zumbi, cara. O que é isso? Ele é muito estranho, cara. Olha o jeito dele. Parece que é onde a gente vai. Ele começa a olhar para a gente. Isso, meu. Galera, esse mod é muito louco. Está travando tudo, meu PC. Que massa. Eu gostei. Beleza. É que essa minha armadura está quebrando e não está conseguindo voar muito bem, cara. Ah, meu cané. O que agora, Xinglau? Olha, eu não estou conseguindo nem aceitar repulsor mais, cara. Meu senhor. É que isso é muito ruim. Tem que ser bom igual o Sandega. Ah, é? Agora eles vão ver. Minha armadura está quebrada, mas sorte que eu guardei essa. Eu só quero ver o que você vai fazer com essa. Ai, ai. Pegou um pouco em lixo, cara. Está louco? Veio aqui. Vocês podem vir agora. Eu não estou perdendo nem um pouco de vida. Ai, ai. Eles estão quebrando a minha também. Eles estão quebrando a minha armadura. Ai, eles estão quebrando essa também, meu Deus do céu. Meu Deus, cara. O Xinglau consegue ser tão ruim assim. Calma, calma. Eu vou sair daqui, cara. Porque senão eu vou perder essa armadura novinha. Você não vai conseguir sair. Você não consegue voar. Cara, o Xinglau está com fogo em tudo. Sai, seus porcos. Vai quebrar a minha armadura, Sandega. Meu Deus do céu. Ai, dei TP. Vamos entrar nesse templo de uma vez, cara. Para ver o que tem aqui dentro. Verdade. Bora, bora. Pelo amor de Deus, minha armadura quase quebrou, cara. Ai, entrei aqui, Sandega. E vamos ver o que tem para cá, cara. Tem umas alavancas. Sei lá, não estou entendendo. Ó, e aqui tem umas flechas. Isso aqui eu acho que era para dar dano na gente. Um baúzinho, mano. Sai, sai. O baú é meu. O baú vai ser meu. Calma, relaxa. Para, Xinglau. Está quebrando tudo na minha armadura. Dentro do baú aqui tem uns ouros, osso, que a gente vai precisar de ouro e osso. Ai, meu Deus do céu, abriu. Ui, meu Deus do céu. Olha a velocidade desse zumbi, meu Deus. Cara, calma. É um zumbi mutante. Aí, beleza. Vai apertando as alavancas que eu vou procurar se tem alguma passagem secreta por aqui. Eu vou ficar apertando que nem um louco aqui, então. Beleza. Daí, achou? Calma aí. Achei aqui. Tem uma redstone brilhando e um baú. Está aqui a passagem secreta. Vai, vai movendo aí. Abriu. Abriu. Agora é só quebrar aqui, acho. Vai, vou quebrar e pronto. Pode entrar. Beleza. Vamos ver o que tem nesse baú agora. Ferro e osso. Tinha ferro e osso e carne de pôr. Beleza. A gente está precisando de bastante osso para fazer a próxima armadura. Uhul. Maluco. Conseguiu. É muito bom. Consegui voar, Xinglau. Caraca, cara. Essa é literalmente a melhor armadura do mod. A minha. A melhor porque a minha é dourada, né? Daí, Sandega. Suse no mousse. Tudo de bom, né? Olha aqui a minha armadura. Aí sim, meu bom. Cara, para de ficar aceitando laser na nossa casa, cara. Eu estou testando a mira. Espera aí. Olha, essa aqui é melhor. Porque aquela lá era muito ruim o laser. Mas olha o laser dessa aqui. Ah, não, Sandega. Olha como é bom. Olha como é bom. Cara, agora que a gente está com essa armadura super boa, Sandega. Vamos em busca do dragão. Eu vou indo aqui nessa reta porque eu vi que está nessa reta aqui. Beleza. Aí, eu acho que é por aqui, cara. Vamos lá achar o labirinto para achar o portal do dragão. Aqui para baixo, Xinglau. Aqui está. Aqui para baixo. Vou começar a quebrar aqui. Já sai. Fica voando aí. Fica voando e colocando o tocha, hein? Achei. Achei. Achei, achei, achei antes. Beleza. Vou iluminando aqui. Eu vou em um canto e você vai no outro, beleza? Tá bom, então... Se você achar, me avisa. Tá bom. Vou indo aqui por baixo, então. Achei. Aqui, cadê? Achei. Achei, Xinglau. Não, 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 Sandega. Fui eu que achei. Você sabe. Não, eu que achei. Olha aqui, eu já estou aqui. Vamos botar os olhos aqui, beleza? Beleza. Falta um que eu não estou alcançando. Ué, como que você... Eu também fui e bugou, mas beleza, conseguimos. Vamos cavando para cima aqui, né? Ai, miserável. Primeiro, já vamos chegar aqui destruindo essas coisas. Pois é, né? Que isso aqui é muito chato ficar dando vida para ele destruir primeiro. Sim. Vamos lá. Achei, um segundo. Beleza, Sandega. Só não me atrapalha, fechou? Beleza, mais um aqui. Aqui, destrui. Pronto, acabou, acho, já, né? Eu acho que se a gente dar um smurro nele, eu acho que vai mais rápido, né? Sim, os lasers, por algum motivo, acho que estão bugando nele, né? Caraca, nossa porrada dá muito dano no Ender Dragon, cara. Também, né? É o Homem de Ferro, não tem como dar pouco dano. Vai dar muito dano. Aí, beleza, matei. Matei, matei. Consegui matar. Consegui, eu consegui. Matei. Galera, eu consegui, o Sandega não, beleza. Galera, comentem aí quem conseguiu matar. Se foi eu, se foi Xinglau. Fui eu, né? Finalmente, Sandega. E acabou, né? Nós zeramos os 100 dias com o Homem de Ferro. Muito fácil, muito fácil. Cara, o Homem de Ferro é o Homem de Ferro, né? Não tem o que falar. Galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram... Já deixa o like, se inscreva no canal. Se inscrevendo, você vai virar membro da... Bauer Game. É isso aí. Tchau. Fui. Fui.